Olá, amigos do Clube do Gupe! Aqui é o Rodrigo, sou um criador aqui do Rio de Janeiro, um criador amador. E a pedido do nosso amigo Vlad, a gente vai conversar um pouquinho sobre TPA, Troca Parcial de Água. É um tema polêmico e essas polêmicas acontecem principalmente pelas redes sociais. Para chamar a atenção, o famoso blogueiro, o youtuber, ele acaba sendo extremamente incisivo nas colocações, porque tem que ser agressivo, as pessoas acham que precisam ser agressivas para chamar a atenção. E aí vocês vão se deparar com uma briga em relação a opiniões. Devo fazer TPAs semanais? Não se faz TPA somente quando o parâmetro mudar? Enfim, vocês vão ver brigas aí na internet desnecessárias. E aí, faço TPA semanalmente? Não faço TPA somente quando o parâmetro mudar? E aí, que lado que eu vou? A resposta certa, pessoal, é depende. E aí eu vou dar exemplos para vocês. Vamos lá, eu vou correr aqui na nossa criação e eu vou mostrar uma primeira situação para vocês. Aqui nessas bacias estão meus alevinos, correto? Quantas vezes eu faço TPA no meu alevino? Ninguém sabe explicar muito sobre isso, não tem tanta ciência. Alguns falam que é por causa do hormônio, outros falam que é por causa da pureza da água. Mas o fato é que quanto mais TPAs você faz no alevino, ele cresce mais rápido. Claro que o tamanho do recipiente, a comida também vai influenciar. Mas a TPA, ela influencia de forma incisiva no crescimento do seu peixe. E aí? Então se é alevino, o ideal é que você faça, tem gente que faz de forma diária, né? Aqui eu faço duas vezes na semana. Poxa, mas não depende, Rodrigo? Depende. Se você tiver um recipiente muito grande, você vai precisar fazer menos TPA. A pureza da sua água vai demorar mais. Agora eu vou mostrar aqui outro aquário pra vocês, ó. Aqui estão meus Red Dragons. Esse aquário tem, se não me falha a memória, 150 litros. É água pra caramba. Quantas vezes eu faço na semana, TPA? Eu faço uma vez na semana. Poxa, Rodrigo, mas só tem quatro peixes ali. E o aquário é gigantesco. Pra que que tu tá fazendo uma vez na semana, né? Outra coisa que vai influenciar a você fazer TPA ou não é se você pensa de forma preventiva ou não. Eu faço a TPA não é pra corrigir os parâmetros. Eu faço a TPA só sugando o fundo e isso me tira pouquíssima água do aquário. Me tira em torno de dois litros do aquário, um aquário de 150 litros, né? E faço de forma preventiva. E por que que é importante, na minha opinião, fazer essa TPA de forma preventiva? Porque o gupe, ele é um peixe que não resiste a variação de parâmetros. Então, se o teu parâmetro modificar por causa de amônia ou algo do tipo, você vai ter problema. Então, por que que eu faço TPA uma vez na semana em um aquário tão grande? De forma preventiva. Então, outro fator que vai fazer você fazer TPA ou não é se você acredita na forma preventiva dos parâmetros, como eu, e o tamanho do seu aquário e quantos peixes tem ali. Se eu tivesse muito mais peixes em vez de quatro, eu teria que fazer TPAs preventivas com maior frequência. Outro fator que é importante é que a gente precisa mineralizar essa água, correto? Essa minha água ali já estava mineralizada. Poxa, Rodrigo, então quando eu boto uma água da torneira, ela vem desmineralizada. Sim, a água da CEDAI aqui do Rio de Janeiro, ela vem com zero nutrientes. A água do Rio de Janeiro é péssima. Então, o que que eu faço? Eu não troco uma água mineralizada por uma água desmineralizada. Eu mineralizo a água que eu coloco. Então, eu não tenho problema nenhum. Se eu quiser fazer TPA todos os dias, eu faço. Porque eu troco uma água por uma outra água que é mineralizada. Então, olha quantas coisas você precisa pensar, ao invés de ficar brigando. Tamanho do seu aquário, quantidade da fauna, se você tem planta ou não, porque isso vai influenciar na amônia, eu já vou mostrar uma outra situação para vocês. Se é alevino, se você acredita em prevenção. Agora, eu vou mostrar aqui do lado de fora. Aqui do lado de fora, aí a luminosidade vai atrapalhar um pouquinho, né? Mas olha aqui, ó. Eu tenho água verde com um monte de plantas aqui. E eu tenho aqui três cubinhos desse. Eu vou voltar aqui para a estufa, para a gente não ser atrapalhado pela luminosidade. E ali, Rodrigo, onde você tem água verde, que tem vários minerais, ali é a mineralização gratuita. A melhor coisa que você pode fazer para os seus peixes é deixar ali na água verde. E está cheio de planta. Pega sol, pega chuva, inclusive, chuva ácida. E mesmo assim, os peixes estão ali, ó. Super resistentes. Os peixes mais resistentes que vocês vão ver. Ali, eu faço a TPA com aspiração do fundo, uma vez no mês. Uma vez no mês. Então, aquilo ali não me dá trabalho nenhum. Então, é o que eu e o Vlad, do Clube do Gupi, a gente conversa sempre, né? A gente não pode chegar aos extremos e falar para a pessoa, ó, você tem que fazer isso. Porque existem várias características que vão fazer o meu manejo dos peixes ser totalmente diferente do seu. Quantos peixes você tem? Você está falando de alevino? Qual é o tamanho do teu aquário? Qual é a fauna? Porque se for de peixe sensível como o Gupi, se você der qualquer mole, ele vai morrer. Agora, se você bota um ciclídeo africano ali, você pode botar até esgoto lá, brincando, né? Mas você pode botar até uma água super ruim ali, que ele vai sobreviver, porque ele é super resistente. Se você botar um bagre, o bagre, ele mora no esgoto, em vários rios super poluídos, né? Então, depende do seu peixe. E aí, você tem planta? E aí, você tem água verde? Tudo isso vai influenciar em quantas vezes você faz TPA. Uma coisa é fato, né? Você precisa pensar na mineralização da água que você vai repor. Se você consegue mineralizar essa água, poxa, vale muito a pena você trocar uma água, uma possível água que você pode aspirar ali o fundo e deixar limpinho o seu aquário de forma preventiva. E aí, você troca por uma água que também é mineralizada. Ah, não tenho condição, Rodrigo, de mineralizar a água. Aí, vale a pena você dar uma segurada nessa TPA, mais tempo, para não trocar a água que já está cheia de bactérias positivas, cheia de... ambientada, vamos dizer assim, por uma água extremamente pobre da cidade. Então, pessoal, esse é o recado. Pensem nessas características. Não fiquem seguindo ninguém, não. Isso é besteira. Cada um vai para um extremo, o outro vai para o extremo. A resposta é... Quantas vezes eu tenho que fazer TPA, faço ou não faço? A resposta é... Depende. Depende de N fatores. Até de mais fatores que eu não citei aqui, para o vídeo não ficar gigantesco. Mas, pensem sempre nisso. A sua criação é diferente da minha, que é diferente da do Vlad, que é diferente da de todo mundo. Então, quem precisa entender bem quantas vezes ou se vai fazer TPA semanalmente ou não, são vocês. Para encerrar, vou dar um exemplo para vocês. Meus mosaicozinhos, estava cheio de mosaico aqui, só que o aquário é menor. E eu não tenho filtragem biológica. Eu só tenho oxigenação, então minha filtragem é zero. Eu trabalhando, acabei deixando esse aquário de lado, só aquele que eu deixei de lado, para testar. E deixei duas semanas sem TPA. A amônia subiu para caramba. Tinha uns 20 peixes, não tinha tanto peixe assim, não. Perdi pelo menos metade dos peixes. Então, assim, testes que a gente faz para ver se a gente consegue ter menos trabalho. Então, com esse exemplo, fica a dica para vocês, galera. Não fica seguindo pessoas e achando que elas são as donas da verdade. Porque no aquarismo, na vida, tudo depende de um milhão de fatores. Depende dos fatores que eu mostrei para vocês. E depende de como você faz o manejo, do tempo que você tem, se você tem condição de água abundante, etc. Tá? Então, galerinha, agradeço a oportunidade. Agradeço ao Vlad, mais uma vez, ao espaço do Clube do Gupe. Na descrição aí do vídeo, vou estar meus contatos. Tenho o Instagram também aqui do RSP Gupe Meia. Se vocês puderem me seguir para dar uma força, né? E a gente trocar ideia, vai ser muito bem-vindo. Desculpa o vídeo longo, mas eu tinha que falar muitas coisas e dar alguns exemplos. Tá bom? Agradeço, então, a oportunidade. Criem bem os seus peixes aí, que eles merecem todo o carinho do mundo. Tá bom? Um abração para todo mundo. Tchau.